Eu sei que vocês gostam de fone de ouvido Bluetooth e também sei que vocês gostam de guias de compra. Então eu estou aqui hoje para poder fazer a minha listagem de melhores fones de ouvido Bluetooth para esse trimestre. Vai, vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder indicar para vocês, mostrar um pouco para vocês dos modelos de fones de ouvido Bluetooth que chegaram por aqui, que eu estou testando, que eu estou usando nesse último trimestre. Para quem não sabe, eu faço esse guia de compras, sei lá, de 3 em 3 meses ou até um pouco de menos tempo, de menos espaçamento de tempo, para conseguir indicar para vocês modelos que eu acho que são mais interessantes e modelos que eu recomendo para vocês. Não significa que só existem esses modelos no mercado e muito menos que esses são os melhores modelos no mercado, mas são os modelos que eu tenho acesso e querendo ou não são os produtos que eu faço review e tudo mais. Aliás, se ainda não saiu o review de um desses modelos, vai sair em breve, então não deixa de se inscrever aí no canal para não perder esses vídeos. Vamos lá, vamos comentar sobre esses sete modelos que eu selecionei aqui, mas antes, tem um recado do patrocinador aqui do vídeo. O vídeo de hoje é patrocinado pela NordVPN e eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Você se preocupa com seus dados de navegação na internet? Você deixaria qualquer pessoa saber dos dados que trafegam no seu computador, no seu celular? Se eu te deixei com a pulga atrás da orelha, saiba que a NordVPN é para você. Eu tenho usado o serviço da NordVPN no meu smartphone e no meu computador nos últimos meses e o que eles fazem é garantir a criptografia dos seus dados de navegação na internet e, dessa forma, não deixar que nenhum estranho tenha acesso aos seus dados digitais. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer melhor a NordVPN, mas o que você precisa saber é que eles possuem várias facilidades entre os seus concorrentes. Uma delas é o Quick Connect, que com apenas um clique você já tem certeza que está usando o melhor servidor de conexão para a sua região. Além disso, a NordVPN também conta com uma aplicação que chama QSwift, que garante que seus dados confidenciais não serão expostos em nenhum momento, além de criptografia habilitada em redes Wi-Fi públicas e a garantia que nenhum site de streaming vai censurar algum conteúdo do seu catálogo. Por exemplo, você consegue liberar a biblioteca completa do Netflix sem nenhum tipo de restrição por país. Ainda vale comentar que a NordVPN é a mais rápida do planeta, com mais de 5.500 servidores espalhados ao redor do mundo. Isso permite com que você viaje para qualquer lugar do mundo, inclusive a China, e ainda assim tenha acesso aos servidores da NordVPN. Eles possuem tráfego ilimitado, suporte 24x7, compatibilidade com Windows, Mac e Linux, iOS, Android e até mesmo extensão para Google Chrome. E você pode conectar até 6 dispositivos ao mesmo tempo, utilizando a sua conta. Dá para deixar a família toda segura com a única conta da NordVPN. Para quem contratar o plano de 2 anos da NordVPN, utilizando o link que eu vou deixar aqui na descrição, vai ganhar 70% de desconto e um mês adicional grátis. Além disso, está rolando um concurso de sorte no período que essa promoção está saindo. Então, basicamente, você pode ganhar mais um mês adicional, um ano ou até dois anos na sua assinatura da NordVPN. Então, aproveita a promoção de 9 anos da NordVPN, dá uma olhada aqui no link da descrição. O link está aparecendo aqui na tela para vocês, mas é o primeiro link aqui na descrição. Faz um registro do seu plano de 2 anos para garantir esse mês grátis e ainda esse tempo adicional extra, esse presente surpresa que eles estão te dando. Acesse o link que está aqui na tela e está na descrição. Usa o cupom ANDRE para garantir todos esses benefícios. E agora, vamos lá para o vídeo. Bom, eu quero começar falando do Airox UM7, que é um fone de ouvido que não é intra-auricular. Muita gente pede fone de ouvido nessa característica. É um fone de ouvido bem legal. Ele vem nessa caixinha aqui, que a parte daqui da tampa é tipo um espelho, então você já consegue ver o fone de ouvido. Mas ele não entra completamente no seu canal auditivo. Eu vou falar um pouco mais disso no review e tudo mais, mas é um fone que tem uma qualidade de som legal. A bateria dele dura aí entre 4 horas, um pouco menos do que isso, o que pode ser suficiente para a maioria das pessoas. E o grande diferencial desse modelo é que ele é o mais barato da nossa lista, está abaixo dos R$150, o que é um preço bem legal para esse tipo de fone de ouvido. E não é intra-auricular, então ele é do tipo Earbuds, ele fica posicionado aqui no seu canal auditivo, é muito confortável para usar. Enfim, vou fazer um review, dependendo de quanto você está vendo esse vídeo, dá uma olhada aqui na descrição que o review já saiu, beleza? Vamos para o próximo modelo. Eu vou falar também sobre o Realme Key Buds, que é um fone de ouvido que eu já fiz review, o review já está aqui no canal, e a diferença é que esse fone de ouvido foi trazido pela Realme de forma oficial para o Brasil. Então você consegue comprar ele de uma forma muito mais rápida, muito mais segura, se você não quer importar, se você não quer passar por esse problema de importar um produto. E cara, ele é super confortável, eu elogiei muito o conforto e o design desse produto. Gostei demais desses fones de ouvido, tem ele na cor branca, que é essa que eu tenho aqui para review, mas também tem no preto, se você quer algo mais discreto. Enfim, ele é um fone de ouvido que lembra muito os Redmi AirDots, mas na minha percepção tem um áudio muito melhor, tem um conforto muito melhor para usar. Enfim, como eu falei, dá para comprar no Brasil de uma forma muito mais fácil do que esses outros fones de ouvido que eu estou comentando, que querendo ou não você tem que importar, demora um pouco mais de tempo e tudo mais. Enfim, é um ótimo fone de ouvido e se você quer começar e quer o melhor pelo menor preço, Realmic e Buds. Outro fone de ouvido que eu também recomendo é o Edifier X5. Aqui, como diferencial, você vai ter uma bateria melhor, ele tem 6 horas de reprodução contínua com a única carga. A case dá mais 3 cargas completas no fone de ouvido, então você tem um total de 24 horas com a carga dos fones de ouvido mais da case. Enfim, é um fone de ouvido que eu gostei pra caramba por ser confortável, por ser muito pequeno. Cara, 6 horas de reprodução contínua, num corpo bem pequeno e um grande ponto positivo dele é que o microfone desse fone de ouvido é um pouco melhor do que esses outros que eu comentei até então nessa mesma faixa de preço. Ou seja, você consegue comprar um fone de ouvido que não é caro, ele está na casa dos R$200 via importação e também tem a loja da Edifier aqui no Brasil. Enfim, eu vou deixar o link aqui pra vocês pra ficar mais fácil de encontrar, mas assim, é um fone de ouvido que vai te dar uma qualidade sonora bem legal, um tempo de bateria bem bacana também, 6 horas de reprodução é muito bom, mas é o fone mais indicado se você quer, por exemplo, ter um microfone melhor, se você usa fone de ouvido, por exemplo, pra reuniões, pra chamadas, pra esse tipo de coisa. Eu acho que nessa faixa de preço, o melhor microfone dessa lista que eu estou fazendo aqui é o Edifier X5. Eu gostei demais do Edifier X3, eu fiz o review aqui um tempo atrás e, enfim, só falei coisas positivas. O X5 é praticamente a mesma coisa, só que com microfone ainda melhor. Então, entra aqui na minha lista de recomendações também. Agora, se você quer um design um pouco mais próximo dos earbuds da Apple, né, os AirPods, eu vou te recomendar aqui o Joyron T13. A própria empresa me mandou, eu estou testando, vai ter review dele também, mas o lance desse fone de ouvido é que ele é exatamente igual aos AirPods. É claro que ele vai ter tecnologias um pouco diferentes dos AirPods, mas o T13 é um fone de ouvido bem legal, que também não é intra-auricular, se você não quer um fone pra poder isolar completamente seu canal auditivo. Mas, assim, eu só indico ele se você quer algo muito parecido com os AirPods, porque o tempo de bateria dele não é lá grandes coisas, é 3 horas e meia de reprodução contínua usando a carga de uma bateria, aliás, utilizando a bateria de uma carga. Enfim, é um fone de ouvido que tem esse apelo mais estético do que, de fato, de funcionalidade. Eu gosto dele, é um fone de ouvido super confortável, a case dele é bem pequenininha, enfim, tem os seus benefícios. Mas, olhando pro preço dele, que tá também na casa dos 215, 200 e alguma coisa reais, eu não acho que ele seja a melhor opção. Eu gosto muito mais do Edifier X5, se for considerar essa mesma faixa de preço, e até mesmo do UM7 da Aerox, que foi o primeiro dessa lista aqui, se você não quer um fone de ouvido intra-auricular. Enfim, entra na recomendação só pelo design. Agora, se você tá buscando um fone de ouvido com mais qualidade sonora, mais tempo de bateria, enfim, uma qualidade superior, até mesmo de construção, eu te recomendo ir no Tranea M10. Eu já fiz o review do T10 aqui no canal, esse M10 chegou recentemente, ele tem coisas muito legais e até um pouco melhores do que o T10. A começar pela bateria, são 10 horas de reprodução contínua, o que pra mim já é mais do que o suficiente. Esse tempo de bateria é muito legal, num fone de ouvido bem compacto. Eu achei que ele é um pouquinho gordinho, assim, ele fica um pouco grande no seu ouvido aqui. Mas, enfim, é só uma questão minha aqui, falando do design desse produto. Mas é um fone de ouvido que vai te entregar uma bateria melhor, um grave muito melhor do que esses outros que eu comentei. A qualidade sonora dele é um grande ponto positivo. Só que aí você vai ter que gastar um pouco mais, porque esse fone de ouvido tá na faixa dos R$360,00 na Amazon brasileira. Você pode importar também direto no site da Tranea. Eu vou deixar os links aqui na descrição, aquela coisa toda. Mas, enfim, é um fone de ouvido se você quer sair do básico, se você quer investir, você pode investir um pouco mais e quer um fone de ouvido com mais bateria, mais qualidade sonora, mais recursos do que esses basicões que eu comentei até então. Eu gosto. É um fone de ouvido que tem coisas muito interessantes, mas o lance dele, pra mim, é que ele é muito grande. Então, eu acho que ele não é o mais confortável pra poder usar por muito tempo. O T10, que é o irmão mais novo, vai, o mais velho, que seja, da Tranea, é muito mais confortável. Eu gostei muito mais do Tranea T10 do que o M10. Além, claro, que o T10 tem IPX7, que é uma resistência a suor e chuva e água muito melhor do que outros fones de ouvido da mesma faixa de preço. O T10, inclusive, é até mais barato que o M10, tá? Então, eu vou deixar, inclusive, o review que eu fiz do T10 pra você ver se vale a pena ou não, se encaixa ou não pra você. Continuando aqui com a lista, eu tenho dois modelos e agora modelos mais premium, modelos mais high-end, que eu quero comentar aqui com vocês, falando primeiro do Pamu Quiet Mini. Eu já fiz o review do Pamu Quiet e eu acho que o Mini, a versão Mini, é muito melhor do que a outra versão. Começando pela caixinha. A caixinha do Pamu Mini é muito mais estilosa, muito mais interessante do que o Pamu Quiet normal, que era tipo aqueles relógios de bolsa antigões e tal. Eu não gostei muito do design dele, não. Mas no Mini, a cápsula é a mesma, então o conforto é o mesmo, o esquema de fixação no seu canal auditivo é a mesma coisa. Ele tem, inclusive, mais tempo de bateria, porque lá no Pamu Quiet eram três horas e aqui no Pamu Quiet Mini são mais de cinco horas de reprodução com o sistema de cancelamento de ruído ativo. Ou seja, ele tem um recurso que os outros fones que eu comentei aqui não possuem, que é o lance de você emitir uma frequência de som contrária ao ruído do ambiente pra poder neutralizar, pra poder, enfim, você não escutar esses ruídos externos. Eu já falei isso em review, já falei isso em vários vídeos de fones de ouvido que tem essa tecnologia. É um negócio interessante, você reduz, de fato, você consegue escutar menos ruídos externos, mas não é perfeito como um headphone. Não tem a mesma capacidade de um headphone que vai isolar a sua orelha como um todo, enfim, vai te dar menos percepção de ruído. Já falei da bateria, já falei do design dele e um outro ponto muito positivo é que a qualidade sonora dele é muito legal. Eu acho que esses fones de ouvido brigam muito bem com o Galaxy Buds Plus, com AirPods e tudo mais, e não custam tão caro quanto esses modelos de marcas mais conhecidas. Eu gosto muito da Padmate, da fabricante desses fones de ouvido. Eu tive outros modelos, alguns modelos que não ficaram muito famosos pelas coisas legais aqui no Brasil. Muita gente teve muito problema na importação e esse aí é um ponto negativo. Para você comprar um Pamu Quiet Mini, você tem que obrigatoriamente importar. Eles não vendem aqui no Brasil de forma oficial nem nada. O único jeito de comprar esse fone de ouvido é via alguém que está vendendo no mercado livre que importou ou então importando direto da loja. Ele custa aí por volta de 69 dólares, o que pode ser um preço um pouco alto demais, considerando a hora que você está vendo esse vídeo por conta de variação de dólar, essas coisas todas. Mas é um fone de ouvido que tem cancelamento de ruído e que por si só já é muito legal. E para fechar minha lista aqui, eu poderia muito bem recomendar o Jaybird Vista que, cara, é o fone de ouvido que eu estou usando nos últimos tempos por mais tempo. Eu estou adorando esse fone de ouvido. Mas, assim, eu já fiz review, já falei um monte dele. E daí eu vou deixar ele de fora para poder recomendar o Hypen 2, que é um fone de ouvido muito legal. Cara, para vocês terem ideia, eu estou usando ele no computador, tipo, diariamente, assim, porque ele é muito confortável para usar. A qualidade sonora dele é muito boa. Dá para escutar música, vídeo, tudo, assim, tranquilamente. E ele consegue isolar muito bem ruídos externos sem precisar do cancelamento de ruído ativo. As borrachinhas que vêm na caixa mesmo do Hypen 2 são daquele tipo de memória, né? Então você aperta, coloca no seu canal auditivo e ela vai expandir e vai isolar melhor ruídos externos. Para vocês terem uma ideia, é um fone que eu, tipo assim, carrego uma vez por semana, uso o dia todo, a semana toda, porque a bateria dele é muito boa, a qualidade sonora é muito boa, como eu comentei, e o microfone dele também é muito bom. Então, se você está em busca de um fone de ouvido que te dá características como melhor bateria, até um design também, o design dele é todo diferentão, tem essa cor vermelha, tem o preto também, tá? Mas eles me mandaram o vermelho. Enfim, é um fone de ouvido que eu estou gostando pra caramba, vai ter review, eu vou falar muito bem dele no review, já adianto, porque eu estou adorando, só tem coisa positiva para poder falar do Hypen 2. Um ponto negativo desse modelo é que para você comprar, acaba sendo o mesmo esquema do Pamu Quiet Mini. Ele só é vendido através do site da fabricante e para você comprar ele no Brasil, você vai estar comprando de alguém que importou, você não está comprando direto da loja, sabe? Então, assim, esse aqui é um fone de ouvido que, de todos, é o que eu mais tenho gostado, o que eu mais tenho usado depois do Jaybird Vista, que é um fone de ouvido espetacular, eu falei um monte dele, adoro esse fone de ouvido, tem o aplicativo, enfim, muita coisa legal do Jaybird Vista. Enfim, esse aqui foi o meu guia de fones de ouvido desse primeiro trimestre de 2021, são sete modelos que eu selecionei, e claro, se você quiser algum outro modelo que eu pegue modelo para fazer review e fale aqui no guia e tudo mais, deixa na seção de comentários, porque vira e mexe, eu estou pegando dicas de vocês aqui dos comentários, para poder entrar em contato com as empresas e conseguir esses fones de ouvido para review, e também fazer os guias de compra, comparar eles aqui no guia de compra, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, e é isso, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau!